E aí pessoal, tudo bem? Vim conhecer um pouquinho sobre o Lab que a Zima está desenvolvendo seus projetos. Logo aí na entrada, nós temos uma placa de apoio do Inova Lab, que está fornecendo espaço para a gente, e também uma do Amigos da Poli, que fornece apoio financeiro para o desenvolvimento dos projetos. Nosso Lab é dividido em três salas, nessa primeira nós temos um banner de apoio do Inova Lab, e no seu interior nós temos dois projetos, o Golgi Grandão e o Golgi Pequenininho. Partindo para a segunda sala, nós também temos um banner de apoio do HU e do Inova Lab com a Zima, e aí nós temos uma mesa onde a eletrônica desenvolve suas atividades, e também no chão nós temos o ciclo ergômetro. Vamos lá para a terceira sala. Nessa terceira sala nós também temos um banner de apoio do Amigos da Poli e do Inova Lab, juntamente com a Zima, e no seu interior nós temos duas impressoras 3D, azul à esquerda, preta à direita, e a terceira versão do robô hospitalar. Bem, esse foi o nosso laboratório, vem conhecer agora um pouquinho sobre os nossos projetos. O primeiro projeto desenvolvido pela Zima foi o robô hospitalar, esse que vocês estão vendo aí no vídeo, em que ele está trafegando por um dos corredores do prédio da Engenharia Elétrica aqui na Poli. Bem, o robô hospitalar surgiu inicialmente como um projeto de robô transportador, para ser utilizado no interior da universidade mesmo, e durante a pandemia da Covid-19 foi motivada a modificação do projeto para ser utilizada no interior dos hospitais, como hospital universitário. O segundo projeto é o ciclo ergômetro, ele surgiu para auxiliar os pacientes nas movimentações, pacientes acamados especificamente, e ele possui basicamente três modos de funcionamento, um que oferece resistência ao movimento do paciente, um que funciona como uma bicicleta, sem oferecer resistência nem ajuda, e o terceiro modo que fornece ajuda ao paciente, quando ele não consegue realizar os movimentos nas pernas. Bem, e o terceiro projeto é o BogeBot, também conhecido como automação da farmácia, ele basicamente pega os remédios dispostos em uma parede, e leva eles até um local adequado. Então, ele reduz o trabalho de funcionários, permitindo que eles realizem atividades mais nobres, tanto no interior do hospital, como no interior da farmácia. E esses foram os nossos três projetos. Tchau, tchau! Tchau!